Nossa, que doutora preparada! João... João, meu Deus! Você caiu, meu filho! Santo Deus! Ele está passando mal! Vou ter que levar no hospital! Meu Deus do céu, João! Deixa eu ver se você está com febre! Meu Deus! Vou para o hospital correndo! Gente! Amor! Amor! Sofia! O meu filho João levou um tombo do sofá! Eu não sei o que eu faço com ele! Mas tá bom, filho! Você pode cuidar dele, doutora! Por favor! Eu estou muito preocupada! Sim! Calma, João! Calma! A doutora vai cuidar de você! Sim! Ela vai ver se você quebrou alguma coisa! Meu Deus! Eu estou muito preocupada! Mãe! Mãe! Vou cortar seu filho todo! Doutora, vai precisar cortar! Eu estou muito preocupada, doutora! Está doendo! Está doendo ou não? Ai, doutora! Eu acho que isso dói! Está doendo, meu filho! Nossa! Eu acho que ele gostou! Vai precisar da injeção! Doutora, a senhora é muito malvada! O que será que ele tem, doutora? Você já examinou ele? Será que ele vai precisar ficar no soro? Muito bem que está febre! Será que ele está com febre? Olha que iluminho que ele está! Quanto de febre? Quanto? Mamãe! Vai precisar ainda não, mamãe! Batei a pele! É mesmo? Isso tudo! João, fica bem quietinho que a doutora entende do assunto, hein? Hoje, você está com febre, desolado ou feliz? Não sei! Vai, coloca nele para a gente ver como ele está se sentindo! Dói! Dói, filho! Eu acho que é o pé, Sofia! Acho que é o pé! Tô doendo aí, João! Poxa vida! Acho que ele quebrou o pé, Sofia! Acho que vai precisar do soro! Você tem soro aí, doutora? Nossa, que doutora preparada! João! Mas o soro põe na boca? Não! É onde? Nossa, arrebentou o soro! João do céu! João, solta o soro, João! Calma, gente! Calma, que tudo vai dar certo! João, não precisa chorar! João, você está chorando? Você está chorando, João? Não está mais doendo? Sim! O quê? Calma, João, calma! Você vai sarar, João! Calma, calma! Vê na mão! Vê na mão! Sofia, acho que ele não quer no ouvido, não! Eu acho que ele está reclamando da perna dele! Acho que ele está reclamando muito! Olha só o que tem aqui! O que tem? Listras! Listras! Já sei, já sei! Que tal a gente ligar a cadeirinha para ele relaxar? Oi, pessoal! Eu sou a enfermeira, Crybaby! Chegou a enfermeira! Vamos ver como está o coraçãozinho do João! Oi, João! Papai! Oi, João! Estou vendo aqui o coração! Gente, o João está adorando esse relaxamento! Acho que ele veio até saraco, Crybaby! O coração está bom! O coração está bom, sim! Calma! João, você já está se sentindo melhor, João! Você está se sentindo bem aí na cadeira do médico? Que bom, João! Acho que ele já está se sentindo bem melhor! Tem que ter água dentro aqui! É mesmo? É um aburramento! O que é isso, João? É seu remédio, hein? Abre a boca para tomar tudo! Está gostoso, João? O que é isso? Precisa tomar, João! Precisa tomar, João! Precisa tomar tudo! É, precisa! Ah, bem bocão, João! Isso! Deixa eu ver se tomou tudo! Abre o bocão, João! Parabéns, João! Precisa tomar todo o remédio mesmo! Oi, entornou um pouquinho? Não tem problema! Doutor, o seu paciente é muito bonzinho! Olha como ele tome todo o remédio! Desliga essa cadeira que também não vai estar no bolhão! Ah, é verdade! Está entornando, tá, João? Está entornando, meu filho! Acabou um pouco só! Ó, você tomou o remédio? Tomou todo o remédio? Não, está mais um pouquinho aqui! Mais remédio aí? Deixa eu ver, João, o bocal! Isso mesmo! Precisa obedecer a médica para poder sarar rápido! Ô, médica! Doutora! Doutora! Doutora, você está tomando o remédio do seu paciente, doutora! Agora é de cara toda! João! Ô, doutora, o que tem nessa maleta sua ali? Não sei! Mais remédio? João, do céu, tadinho, Sofia! Nossa senhora! Gente, o João piorou, Sofia! Doutora, o que você vai fazer com ele agora? Colocar corativo lá para mim! Um corativo? Ai, João! Depois do banho de remédio, eu acho que ele está se sentindo pior! O Naná! O Naná! Sai do hospital, Naná! Ai, meu Deus! Isso bota onde? Na testa? É, é, é! Nossa, doutora! Que corativo gosmento! É na testa dele que põe! Vai! Você vai! João, é só um curativo, tá bom? Ai, pronto! Calma, João! Vai sarar! Vai sarar a sua febre! Vai sarar, tá bom? Mãe! Calma, calma! Não se preocupe! Mas, ô, mãe! Eu acho que ele é do outro lado! Será, filha? Acho que não! Acho que está certo! Tem mais alguma coisa aí que você pode usar do doente, doutora? O que é isso? Acho também que é de diminuir a febre, hein? Você vai cortar o curativo? Ai, ai! Calma, João! Calma! Doutora, o paninho do doente! Preciso de água! É mesmo, doutora! João, meu filho, fique calmo! A doutora já te colocou um negócio de febre de bebês? Em breve você ficará bonzinho, tá bom, meu filho? Não se preocupe! Vamos ver se a sua febre abaixou um pouco! Ai, gente, ele está muito doente! João! Calma, calma! Deixa quietinho para ver se você está com febre, meu filho! Deixa quietinho! Acho que está com muita febre, João! Está tudo vermelho, meu Deus! Meu Deus! Doutora, doutora! Ele piorou, doutora! Doutora, ele piorou! Doutora, ele está com mais de 40, doutora! E agora, o que eu vou fazer com o meu filho passando tanto mal? E aí, doutora? Conseguiu? Não! Ele está muito triste, Sofia, muito chorando! Isso são compressas? Calma, João! Calma, calma! Pronto, Sofia, ele não quer compressa, não, tá bom? Deixa, deixa, deixa sem isso! Tá bom, doutora, tá bom! Acho que ele já está bem, né, João? Agora você pode pegar... Não! É melecado, não gosto de melarca! O que aconteceu, doutora? Será que isso aqui é melecado mesmo? É melecado! Olha, é melecado! Olha, parece até um slime! Nossa! João! Você é sarou, João! A doutora cuidou direitinho de você, dá a mão aqui para a mamãe e vamos levantar e dar tchau, pessoal! Pessoal, ele melhorou, gente! Olha, ele está saindo até andando! Tchau, pessoal, até o próximo vídeo! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal, até o próximo vídeo da doutora Sofia! Manda um beijo, João, pessoal! Vou! Beijo, gente! Eu estou zero! João, você está joia! Está joia? Joia! Está joia! E não pode pular no sofá, né, João? É muito perigoso, pessoal! Não pode!